Você lembra desses cantores? Fizeram muito sucesso nos anos 90. Vamos saber hoje o que aconteceu com eles e como eles estão atualmente. Agora tudo que você precisa saber sobre Jean e Marcos. Jean e Marcos foi uma dupla sertaneja brasileira de irmãos órfãos, formada em 1990, por Jean Carlos de Queiroz Galeano e Marcos Paulo de Queiroz Galeano. Tudo começou na cidade de Itapevi, São Paulo, quando o apresentador Gugu Liberato fez uma visita ao Orfanato Lar Irmão José, que abrigava mais de 40 crianças. Na época, auge da música sertaneja, o apresentador do SBT foi surpreendido por dois irmãos que decidiram retribuir a visita de Gugu na instituição com uma apresentação musical. O que eu falei para ele, eu lembro até hoje, eu falei, olha Gugu, você sempre ajudou a gente, entendeu? E nós não temos nada para te dar de presente de Natal, não vamos nunca poder te dar alguma coisa de presente de Natal, você sabe da nossa condição, mas em sua homenagem a gente vai cantar alguma coisa. Surpreso com o preparo dos meninos, Gugu Liberato convidou Jean e Marcos para gravar um CD e integrar o grupo de artistas da empresa Promoarte. Tudo foi muito rápido, a vida simples do orfanato foi trocada por muitas viagens, compromissos e shows. Em 1991, aconteceu o lançamento do primeiro disco da dupla, música, intitulada Órfãos do Mundo. Com produção de Michael Sullivan, Zé Henrique e César Lemos, Jean e Marcos chegaram aos primeiros lugares das paradas com a música Tô Morrendo de Saudade. Com vendas que superaram um milhão de cópias, os meninos conquistaram o Brasil. Em 1993, Jean e Marcos lançaram o segundo disco pela Sony Music. Com diversas canções de sucesso destacamos a canção Conta Pra Ela, Beija-Flor. O terceiro disco aconteceu em 1995, disco intitulado Meu Jeito de Ser. Esse disco veio com diversas músicas excepcionais. Entre elas está a canção Meu Jeito de Ser. Em 1997, chegou às prateleiras das lojas de todo o país o quarto álbum da dupla, intitulado Não Vai Embora. Destaque para a canção de mesmo nome. Com o término do contrato com a Promoarte, no ano de 1999, a dupla decidiu dar um tempo e sair da grande mídia. Escolheram estudar música, já que com a rotina intensa de shows, descobrir e pesquisar a essência musical sertaneja era quase impossível. Nos anos em que a rotina de compromissos profissionais começava a ficar mais estável, eles buscaram suas raízes familiares. Descobriram que foram levados ao orfanato por falta de estrutura familiar. Na época, a mãe, que tinha problemas com alcoolismo, decidiu deixar os irmãos no orfanato. Atualmente, eles não têm muito contato com a mãe, embora sempre recebam notícias sobre ela. Já com o pai, o contato é constante. Em 2013, a Record fez uma reportagem com Jean mostrando como estava a situação do cantor na época. Mostrou que ele trabalhava de vendedor em uma loja de acessórios para celular e de segurança em outra loja. O músico conta que, na época, com o fim do contrato com a Promoarte, eles assinaram com um empresário, para dar continuidade no trabalho. Foi quando as coisas pioraram e não demorou muito, para ele e o irmão desaparecerem da mídia. A dupla chegou a ficar separada por um bom tempo, mas a paixão pela música fez a dupla voltar a cantar. É fácil você vender os 5 milhões de cópias, né? Você tem que ter uma estrutura muito boa, muito forte, e a gente tinha essa estrutura. Em 2017, eles se apresentaram em um programa da TV Aparecida do Norte, onde cantaram e contaram como estavam. Jean conta naquela época que estavam morando em Londrina e Marcos em São Paulo. Atualmente, continuam com a carreira musical, tentando trilhar o caminho do sucesso novamente. Se você gostou dessa história da dupla Jean e Marcos, comenta para a gente e compartilhe com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos. E deixe nos comentários sugestões de artistas que vocês querem ver a história aqui no canal. E muito obrigado a todos.